E ora boas pessoal daqui falo Diogo e sejam todos bem vindos a mais um episodiozinho de GTR Tuning Oh pessoal hoje não vamos ter nenhuma série só se calhar que exa o pininho porque está mal e vamos ter série nova hoje é verdade Se não é hoje amanhã vamos ter paite Hoje está-me a apetrecer gravar Tuning 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 Hoje estamos aqui com o impotente Fenix Carrão pessoal temos aqui hoje blindagem máximo freios Não quero o Podrift Spoiler Claro motor Eu ouvi dizer que este carro tem boas coisas Tem boas Tuning E que lindo Não quero assim pessoal que é mais lindo Super compressor E há pa mudar um bocadinho pessoal Hoje que te menciona Layout Placa Placa Vamos hoje para a azul Pintura Já vamos ver Teto Não Nada disso Nada disso Saia personalizada Spoiler E aqui temos este spoiler pessoal Eu acho que vocês falam este carro exagerado Mas nenhum carro tem este spoiler pessoal Nenhum pessoal Nenhum carro tem este spoiler Nenhum pessoal Eu já andava a me procurar Ah Para encontrar Já andava algum tempo Para encontrar este carro Pessoal Espero que saibam que eu Eu Não vou fazer live estes dias Porque eu não estou de férias pessoal Eu não estou de férias ainda pessoal Só a partir de quinta Já vamos começar com as lives Pessoal Acerto A quinta Vamos começar com as lives Sempre para rodar lives Até segunda ou terça Vamos Vamos a pintura Agora Pintura 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 Tá aqui Pessoal Uns youtubers Sempre fazem É Vermelho lava Metalizado E depois Naquela faixa No meio Branco Mas eu não vou fazer assim O preto E fica mesmo Fiz Ou vou fazer assim Bem Bem pessoal Assim com E ficou lindo também Assim com vermelho Ou assim pessoal Ao contrário Pintura Pintura Por principal Vermelho Color fosca E o branco também fica Vermelho Azul Esta parte azul Mas eu estou sempre a meter vermelho Pessoal Queria variar Oh deixem-me meter agora aqui um fosco preto 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 Ui pessoal 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 Temos carro Pessoal Temos carro Oh deixem-me ver como Como fica aqui o preto Aqui temos carro pessoal É só para dar assim Um Outras cores ao carro pessoal Eu estou sempre a meter essas cores mais vivas Mais vivas pessoal E esta vez vamos optar por aqui um desertico A fumaça vai ser azul Azul onde está Ah está aqui A cor vai ser Esta aqui vai ser Brancos Brancos E Que falta mais Luz azul Não Luz negra Pessoal E aqui esta terminado o carro Cuidado com o bicho Cuidado 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 Ele vai a passar Ele vai a passar O pessoal que se pergunta Digam ai se eu quero que façam Quero Quando aqui pela cidade a fazer só uns drift Shri Shrai Ay Os Feitas Aí Estamos Bom pessoal Espero que tenham gostado Daqui foi Diogo e fui